Música Olha a declaração de amor Que um cara tá escrevendo no céu Love E tá escrevendo o nome dela Amor, faz uma declaração assim pra mim Eu não tenho avião Eu ainda não tenho avião Oi gente Oi Não, 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 esquece Olá Bom dia Bom dia Bom dia Hoje é o dia seguinte da Black Friday Então a gente vai dar mais uma voltinha Pra ver se a gente acha mais algumas coisinhas Mas a gente não tá comprando muita coisa Porque A gente não tá comprando O que tá bom pra comprar Não dá pra nós levar É Que é televisão Televisão Liquidificador Coisas de cozinha, sabe? Então a gente passou numa loja agora na Aeropostale E aí a gente achou camisetinha por 6 dólares Assim, deixa eu mostrar pra vocês Ó Escrito Aero Então uma coisa ou outra vale a pena Não é, gente Não é tudo que entra É, não é tudo Não é a loja inteira que entra Todo mundo acha que pensa isso Que a loja inteira entra em desconto Ah, é não Mas isso, essa camisetinha aqui Ó Essa daqui eu comprei por 5 boletas Então, entendeu? É, gente Não é tudo isso, tá, gente Então vocês não entrem em depressão Porque vocês não podem estar na Black Friday dos Estados Unidos Porque não é tudo isso que vocês imaginam O bom, o bom, o bom O topzera é bom pra quem mora aqui, entendeu, gente? Pra quem não vai embora Então o Miguelzinho tá ali atrás, ó A gente veio almoçar E aí depois a gente vai dar uma voltinha ali no Outlet Premium de novo E aí depois a gente vai em Celebration Em Celebration? Ah, em Celebration E aí depois a gente vai numa cidadezinha muito linda que tem aqui perto, né? Ou Celebration ou Porto Fino? Não, Celebration, Porto Fino a gente vai ir amanhã E aí depois a gente vai ir amanhã Ai, que vergonha Ai, ele é xixu Nossa Agora viemos em uma loja de brinquedos pra ver como tá aqui E tá assim, tipo, tem coisa barata aqui Só que tem coisa barata no Walmart também Que o que tá barato no Walmart tá caro aqui Então, tipo, você tem que ficar pesquisando mesmo as coisas E tem muito brinquedo diferente Olha isso Amor, olha esse De montar um cérebro Olha que legal Olha esse Dinossauro, tem muito brinquedo diferente Olha só esse aqui Dinossauro é o que mais tem aqui Olha o Miguel Olha esse aqui que legal Quanto? 17 Será que a loja toda não tá com desconto? Olha o Miguel Olha o Robô aqui Ai, que legal Me fala o alfabeto É a minhoca Os brinquedos mais legais são tipo 50, 80 dólares Que nem esse cachorrinho aqui, ó Aqui tá 19 Eu vi no Walmart por 13 Então tem que pesquisar mesmo Que cor que ele é? Verde Verde Pac com 4 Vai tentar Massinha Olha só Esse tapete aqui, ó No Brasil É mais de 150 reais, né? Aqui é 15 Mas como é que a gente vai levar um negócio desse tamanho? Olha o preço dos Hot Wheels que tá aqui 79 centavos Qual que você escolheu, Miguel? Saímos da loja de brinquedo A gente comprou um Lego pro meu sobrinho E uma geleca Depois eu mostro pra vocês Mas... Nossa, que claridade que tava em mim Mas a gente saiu da loja A moça falou assim Bye Pro Miguel E ele Bye É, gente Vocês acreditam numa coisa dessa? Era pra mim estar filmando Uma hora dessa, né? Só que eu nunca consigo pegar a câmera Quando acontecem umas coisas dessas, né? Mas da próxima vez eu vou pedir pro Miguel falar Bye Bye Chegamos aqui em Celebration A gente vai passar um trenzinho aqui, ó Davi Ó o trenzinho, Miguel Olá Siwi A lada, tchau Siwi Você viu o trenzinho? O Miguel acabou de acordar A gente chegou e ele acordou Acordei E aí tem umas carroças brilhando ali Muito lindo As carroças vão passar aqui agora, ó Vamos ver o cavalo E aí ali na frente tem uns... Tem café, tem restaurante A gente não sabia disso Mas a gente passou ali e viu Então a gente vai lá ver como é que é Conhecer Olha lá O Miguel já viu o cavalo, ó Olha lá O cavalinho Olha que lindo Ai, dá pra passear de cavalinho Acabou o cavalo Olha o que que tem aqui Que legal Uma pista de gelo Que isso, mãe? O que que é isso? Ó Olha que bonitinhas lojinhas Aqui Tudo enfeitado pro Natal Ah, é o da abóbora Do Thanksgiving, amor É, esse aqui, ó Tudo do Thanksgiving Ó o trenzinho Como que faz o cavalo? É assim que ele faz? É assim que ele faz? Olha o cavalo Cavalo doido Cavalo doido Ai, ai, ai Cavalo doido É assim que ele faz? Paramos em uma sorveteria E gente, olha essa casquinha Recheada de chocolate E ai o meu é de marshmallow Com mais alguma coisa Pensa numa coisa boa Ai o Osmar pediu Um café Viciado em café O Miguel pediu Eu não sei o que é isso Acho que é um biscoito Não sei Olha a boca dele Toda colorida É gostoso? Nossa Gostoso? Sim? Nossa, que delícia E esse sorvete é tão grande E olha só Ele só tá segurando Ele só tá segurando Eu não aguentei tomar o sorvete inteiro E aí Alguém ficou Ah, eu tô segurando É, alguém ficou segurando pra mim Tá vendo? Tá só segurando Tá só segurando E aí, gente Quando eu falo pra vocês Que o Miguel que escolheu É porque ele que escolheu É incrível Eu não sei da onde que puxou essa coisa dele E chega num lugar pra comer Ele fica apontando o que que ele quer E se a gente não pega aquilo que ele pediu Gente do céu Ele não come nada Nada Não adianta eu pegar a coisa mais gostosa do mundo Se ele quer aquilo Tem que ser aquilo pra ele comer Se não Ele não come nada Já teve vez dele pedir brócolis O docinho dele tá ali Ele tá comendo Então ele tá comendo Então tá tranquilo A gente já tentou várias vezes Não pegar o que ele quer E falar Miguel, come isso daqui Que é mais gostoso Às vezes ele até escolhe uma coisa ruim Mas ele come Tudo que ele pede Ele vai E ele come É incrível Ele tem uma opinião Um gênio Um gênio Muito forte Quando ele quer Ele quer E ponto final Meu Deus do céu Pra quem que ele puxou isso, amor? Pra você Eu não sou assim Eu sou a pessoa mais indecisa do mundo inteiro Se eu fosse 1% do Miguel Nossa, tava feita E aí já fechou a pistinha de esqui? É esqui? Não Nossa O que que é isso? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que é isso, amor? Olha o papai passando mal Comendo sorvete Eu só tô segurando Eu só tô segurando E nossa, eu tô tão cheia desse sorvete Que eu acho que eu não vou nem jantar Mora, o sorvete caiu lá atrás Caiu? Caiu Derrubei sem querer É, tem que pegar Porque é falta de educação Não, mas eu catei e joguei no lixo lá atrás Então tá bom Que é muito fofinho Muito lindo As casas são típicas de filme mesmo Sabe? É um clima Um clima de antigamente Mas tem bastante turista também Onde a gente vai É brasileiro É gente falando espanhol É, eu escutei mais gente falando espanhol aqui do que inglês É É verdade E é engraçado que as meninas que trabalham nessas lanchonetezinhas São iguaizinhas àquelas de filme, sabe? Não, não, não Que a gente vê assim, loirinha do olho azul Não, pior, gente Não, é linda É pior É que você vai num lugar É tudo igual É tudo igual, gente Parece um robozinho, sabe? Parece que tem um robozinho Na Disney A gente falava com uma num restaurante Aí parece que na saída Ela tava na saída Ela tava de novo lá, gente O senhorzinho Aquele senhor Parece que ele tava no mesmo lugar Cinco vezes Você passava por ele De repente ele tava lá na frente De novo Você fala O que ele tá fazendo aqui? É muito engraçado, gente Uma irmã E olha o que a gente descobriu O nosso hotel Fica bem no fundo De celebration Olha lá aqueles brinquedos Com o Miguel Que o Miguel foi Que o Osmar foi Olha lá Esse lago aqui Dá pra não ir É um lago aqui Nossa, durante o dia Deve ser lindo aqui Olha as casinhas Olha, esse daí Tem uma bandeira De outro país Aí Que país será que é? A bandeira da Flórida Palmeiras, amor É um brasileiro Que mora ali Então Então As casas das filhas Do Silvio Santos É uma do lado Da casa do outro Será que é essa A casa do Silvio? Silvio Cadê você? É, ele fica aqui, né? Eu vim aqui Só pra te ver Será que é essa daí? Olha essa que legal Olha o Minions Que linda Tem a guirlanda Do Mickey E agora a gente acha Que essa é a casa Do Silvio Santos Mas tem uma ali na frente Que tá muito parecida É que as casas aqui São tudo meio parecidas Na verdade Ali Bem ali no meio Ó